O cara falando do Luan Santana. Irmão, tipo assim, porra, vamos lá. Eu, eu sou um cara que eu não sou muito atuante nas redes sociais, né? Eu não sou muito atuante nas redes sociais, né? E aí, tipo assim, eu não sigo todo mundo, assim, porra. Existem pessoas que você gosta e não segue, tá com oé? Não acontece esse tipo de situação? Não acontece esse tipo de situação? E aí, tipo assim, hoje eu fui surpreendido com um story do Luan Santana, porra, me marcando. E aí o Rodrigo Faro deu um repost. Vou começar do ponto 1. Vamos lá. Eu estava deitado vendo o jogo do Grêmio, que ganhou. O Imortal voltou. E aí eu estava fazendo a minha lista do casamento. Na verdade, eu estava atualizando a lista do casamento. A lista do casamento estava com 150 pessoas. Hoje ela pulou por uns 260. Inclusive, se você acha que você deveria estar no meu casamento, não se esqueça de me falar. Me chama, tá ligado? Inclusive você no site, no chat aí agora. Mas saiba que, mas calcule bem. Calcule bem. É o brinquedo que falava isso. Começa suas palavras, parça. E aí o que acontece? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu fiz o que qualquer pessoa normal faria, tá ligado? Eu entrei no Instagram e fui ver os stories das pessoas que eu seguia. Pra ver se eu tava esquecendo alguém, tá ligado? Padrão, né? Padrão. Porra, tipo assim, eu falei, caralho, eu não vou ser um merda. Se eu sigo essa pessoa, alguma coisa tem. Deixa eu ver se eu lembro de alguém. Aí fui seguindo algumas pessoas. Fui seguindo, não. Fui vendo os stories de algumas pessoas. Aí pá, 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 pá. Tô vendo os stories de geral, porra. Lembrei de fulano. Vai. Pô, fulano e a mulher dele. Toma. E aí passou a história do Rodrigo Faro, moleque. E ele compartilhou um outro story do Luan Santana. Só que nesse story do Luan Santana, ele tinha me marcado, pô. Eu falei, mano, como assim ele me marcou? E aí eu fui e falei, não é possível. E tava sem áudio. Aí eu saí do story e fui no story do Luan Santana. Moleque, story do Luan Santana é tipo assim. Às vezes me perguntam. Pô, vou até pegar aqui pra não falar que eu tô falando bobagem, né? Caralho, isso é um... Caralho, tá ligado? Pô, bagulho. Calma aí, vou até pegar aqui. Calma aí. Pô, não é possível. Muita gente pergunta pra mim em várias entrevistas e eu já tive que responder isso. Quem é seu ídolo? Casimiro. Casimiro, eu te amo, meu irmão. Eu te amo. Eu vejo todos os seus vídeos, meu irmão. Ó lá, ó. Caralho, o Luan... Não, aí... Calma. Caralho. O que que eu estou fazendo? Aí, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, caralho, eu não sigo ele, mano. Que vergonha. Eu não sigo o Luan Santana, tá ligado? Eu não coloquei na tela, né? Deixa eu colocar na tela. Deixa eu colocar na tela, porque... Vai dar... Calma. Ele tava vendo Vai Dar Namoro no meu canal, pô. Tá ligado? E aí eu falei, caralho, eu não sigo. Eu não sigo o Luan Santana. Que vergonha. Só que, tipo assim, o Luan Santana tava aqui divulgando o trabalho dele, né? Eu vou até dar uma moral pro Luan Santana agora. Ô, Luan. Não... Não... Não acostuma, não, hein? Eu vou divulgar aqui teu show aqui pra galera. Ele vai tá, pô, por exemplo, amanhã, hoje, no quase quarta-feira, lá no Arujá, em São Paulo. Sexta-feira, no Monte Aprazível, lá em São Paulo. Também em São Paulo, no dia 11, Urânia. E no dia 12, em Americana. Beleza? Acompanha aí o Luan Santana. Agora, aí ele tava aqui no carro. No carro, deve ser um carro, né? Isso aqui deve ser uma van absurda. Aquelas vans de cantor absurdo, né? Se deslocando lá em São Paulo. Bom dia. Bom dia. Tá de noite? Mas pra mim é bom dia. Acabei de acordar, então é bom dia. Então eu sigo. Eu não segui o Luan Santana. É porque... Eu vou, no final, eu vou falar. É o seguinte. O negócio é o seguinte. Eu liguei esse celular aqui pra falar com vocês hoje. É um negócio muito sério. Tá. Muito importante. Pouca gente sabe disso. Quer dizer, quase ninguém sabe disso. Então se você tá vendo essa história agora, você é um privilegiado. Tem que entender que você é especial. porque eu vou contar pra você. Muita gente... Pô, ele fez dois... Ó, moleque. Pô, papo errado. Qual é? Ó, você... Olha só. Pô, qual é? Vocês estão de sacanagem, hein? Olha, ele fez dois stories de preparação pra anunciar que ele tava vendo meu vídeo, doido. Ó, vocês não tão entendendo, hein? É o Luan Santana, filho. Tá brincando? Tira aí o salto, tira aí o mar. Tá ligado? Já fiquei maluco já. Desculpa. Perdi a noção completamente. A gente perguntou pra mim em várias entrevistas e já tive que responder isso. Quem é seu ídolo? Hoje eu vou... Pra lá, sabe? Quem é o seu... Porra, isso aqui é um carro? O cara tá pilotando um cinema, pô. Agora que eu notei, isso aqui é um banco. Caralho! Isso é um cinema? É um cinema quatro rodas? Caramba, o gulhei imenso, moleque. E aqui tô eu. Casimiro. Tomei um bronze legal. E eu tô o moletomzinho do Ronaldo. Aí você percebe. Eu tô sempre bem vestido, irmão. Independente da ocasião, eu tô sempre bem vestido. Você nunca sabe quem tá te vendo. Pode ser o Luan Santana, tá ligado? Porra. Casimiro, eu te amo, meu irmão. Eu te amo. Eu vejo todos os seus vídeos, meu irmão. Olha lá, ó. Pô, fiquei muito sem graça. Eu fiquei muito sem graça porque eu não sei lidar com esse tipo de situação, né? E aí ele marca o saldo aqui, ó. Vai dar namoro. É um dos melhores, não é, Primo? Vai. Vai dar namoro. Nós assiste. Qual outro? Coitado. Tipo, esse cara dela de, tipo... Eu não gosto desse cara, mas ele me obriga a ver. Que é o que acontece em 80% dos relacionamentos, né? 80% das relações... Não relações. Não precisa ser relação de... Aí, Carlos, eu não namoro ninguém. Tudo bem. Você pode ter uma relação de amizade. Você vira pro amigo teu e fala assim, amigo, assiste esse cara aqui. E ele vira e fala, hum, não gostei não. Chega pro teu irmão e fala assim, chega aqui, assiste aqui. Puta, esse gordo não é legal. Tá ligado? Chega pra mãe. Mãe, vem pra cá. Vocês só pensam em relações. Relação é outra... É tudo. É tudo. Aquela que tu fica com teu amigo assim, ó. Aí você... Você fica rindo. Você fica, tipo... Fica olhando pra pessoa. Hein? E a pessoa tá, tipo assim. Sério. Não esboça um sorriso. Tá ligado? Porra, meu irmão. Caralho. Tua tristeza profunda. Tu achou o bagulho mais engraçado da história. Tu tá mostrando pra pessoa. Teu pai, pra tua mãe, pro teu irmão, pro teu primo, pro teu namorado, pro teu mulher, pro teu marido, e a pessoa tá... Caralho. Algum... Realmente sem graça. Absurdo. A cara dela é essa, tá ligado? Tipo assim, Luan, você me obriga a ver isso. Eu não vou falar isso agora, porque... Tá ligado? Imagina o mundo sem fim, que é maravilhoso. O mundo sem fim... Tem que voltar a ver o mundo sem fim. Ele reagindo também às comidas, o povo fazendo comida na rua, lá naquele país. Ai, é legal isso. Nós. Tailândia. Tailândia viciado, viciado. Muito bom. Olha só... Ela faz parte dos 20% das pessoas que quando alguma pessoa apresenta o conteúdo, ela realmente gosta. Olha que bacana, hein? Casimiro! Um beijo, hein? Eu me considero agora amigo, né? Somos amigos. Somos amigos. Então, tipo assim, moleque. Pô, muito bizarro, né? E aí, tipo assim, porra, eu não... Eu não... Eu não seguia ele, né? Mas agora eu sigo. Corrigi isso aí. Pô, ele tem 33 milhões de seguidores. Pô, com essa aspa, será que o pai não vai chegar nos 3 milhões de seguidores? Porra, eu sou o ídolo do Luan Santana. Pô, tipo assim, caralho. Será que isso não vai ser suficiente pra me angariar os seguidores? Pelo amor de Deus. Mas, pô, que bagulho inacreditável, mano. Caralho, que bagulho inacreditável demais, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pô, Luan Santana, cara. Bagulho, porra, né? O Neymar tem 200? É, mas o Neymar não me marca falando que eu sou o ídolo dele, pô. Aí tá de brincadeira, né? Aí o pai ia estourar também. Mas, pô, ok, eu fiquei super sem graça, né? Aí o editor vai colocar isso aqui no canal de corte, né? Aí o Luan Santana vai ver. Aí o Luan Santana vai mandar mensagem. E a gente virou best friends, tá ligado? E eu tô no show dele. Daqui a pouco. Tocando, cantando. Porque eu canto pra caralho também. Eu falo que tu é celebridade e tu não acredita. Novela celebridade. Isso aqui dá. Novela celebridade. E foi assim que o Luan Santana foi estimado teu casamento. Caralho, eu não terminei a história, né? Aí, porra, aí, beleza. Aí eu falei, porra, Ana Beatriz, coloca aí. Luan Santana. Coloca aí Luan Santana, pô. Tá ligado? Porra. Eu tava vendo meus amigos que eu seguia. E agora, porra, tá aí. Luan Santana no meu casamento. Tá ligado? Bizarro. Mais um pouco de conversa, ele vira o meu padrinho. Caralho, porra. Tá maluco, meu Deus do céu. Então, assim, porra, a gente tava preparando a lista. Só que aí, em algum momento da lista, eu falei, porra, Ana Beatriz, já deu também de lista, hein? Vamos parar um pouco agora, porque... Foda-se. Tô sem paciência. Vamos, vamos. Vamos parar. E aí paramos, né? Simplesmente paramos.